A incapacidade gerencial do governo é ciclópica. Até o momento, pasmem, o governo é incapaz de dimensionar o custo da Copa do Mundo. Vejamos, no último balanço divulgado pelo governo em setembro, o custo da Copa, considerando-se o dinheiro ao ser investido em estádios, portos e aeroportos, em mobilidade urbana, foi estimado em R$ 27,1 bilhões, aumento de aproximadamente 14% em relação aos R$ 23 bilhões do balanço de janeiro de 2011 e de 26% sobre os R$ 21,5 de previsão feita em 13 de janeiro de 2010, quando o ex-presidente Lula assinou a matriz de responsabilidade. Vale ressaltar que esses R$ 27,1 bilhões estão bem distantes de uma estimativa feita pela Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base, a ABDIP, que calculou em R$ 112 bilhões o custo com a Copa do Mundo no Brasil. O estudo da ABDIP, que tem parceria técnica com a CBF e o Ministério do Esporte, inclui também gastos com hotelaria, segurança, tecnologia e saúde, entre outros. Mesmo assim, a diferença é gigantesca, pois o balanço do governo acrescenta apenas R$ 10 bilhões para esses itens. O ex-presidente Lula selou o compromisso público, devidamente reiterado pela sua sucessora, de que o ensejo da Copa permitiria imprimir um considerável salto de qualidade no transporte urbano nas grandes cidades brasileiras. O grau de amadorismo que envolve os preparativos do evento transforma em pó qualquer possibilidade de melhoria nessa área. O itinerário percorrido pela administração e os passos trópicos em matéria de gestão pública evidencia o despreparo dos gestores gerado pelo crescente aparelhamento do Estado. O planejamento estratégico foi substituído pela improvisação e pelo amadorismo gerencial. A única área que opera com primazia é o marketing espetaculoso.